Abaixa aí boy, não peraí, tem o amorzinho que se fala né, é o Sérgio autêntico papai Sempre que sente saudade, chama no zap do pai, pra fazer uma sacanagem, putaria do caralho E só de imaginar, eu já tô ficando louco, tu por baixo e eu por cima, o bagulho fica doido O replay é garantido, tu já sabe como é, tu tá ligado né Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é, vamos foder gostoso e ficar na tua fé Vou te botar de quatro, vou te botar de lado, vou te botar de frente e vou te fazer mulher Aí tu senta na pica, aí tu senta na pica, aí tu senta na pica e vou te fazer mulher Futeco, 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 futeco Futeco, 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 futeco E é, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Futeco gostoso e fica na fica de pé Futeco, 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 futeco Tá louco, tá louco Na batida, o brabo tem nome, como no Chagoso É sucesso, é mano DJ Sempre que senti saudade, chama no zap do pai Pra fazer uma sacanagem, putaria do caralho E só de imaginar, eu já tô ficando louco Tu por baixo e eu por cima, o bagulho fica doido O replay é garantido, tu já sabe como é Tu tá ligado, né? Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos fuder gostoso e ficar na puta fé Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Aí tu senta na pica, aí tu senta na pica Aí tu senta na pica e vou te fazer mulher Vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos fuder gostoso e ficar na puta fé Eita rasal do meu libido, gota serena Eita rasal do meu libido, gota serena